Olá corredores, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Silvio Boy e esse é o programa Quilometragem, um canal de corridas no YouTube e Instagram que terá sempre levar para você a melhor informação de corrida. E começa hoje a semana número 10 de um programa chamado Quilometragem Sub 4, onde eu mostro a minha série de treinos em vídeos compilados em busca da maratona abaixo das 4 horas gravando o famoso Sub 4. Será que eu vou conseguir? Acompanha a partir de agora então a semana número 10 de treinos. Está começando mais um programa Quilometragem. Roda a vinheta! Fala corredores! Segunda-feira, então vamos iniciar os trabalhos. Essa semana é uma semana curta, mas é uma semana com a faca no pescoço, que o bicho pega, e Recife e domingo. Então, vamos embora! Sem perder tempo, vamos começar então fazendo. Vamos embora! Vamos embora! Fim de papo, né? Fim de papo, né? Chega! A hora com a banhezinha trabalhar e a semana vai ser curta, mas vai ser bem corrida. Vamos lá então? Até amanhã, que amanhã é dia de correr. Bora! Fala corredores! Terça-feira, primeiro treino de corrida da semana, que é uma semana que vai ser bem curta. Serão apenas dois treinos de corrida, hoje, quinta-feira, porque na sexta eu já embarco para Recife. Então vou fazer... O vídeo vai terminar aqui na quinta e a partir de sábado é um vídeo exclusivo da Maratona das Praias. É! Chegou! Chegou a Maratona das Praias! Com a cabeça em Recife e o sol parece que é de lá. 24 graus, são menos de 7 horas da manhã, finalmente o tempo deu uma firmada aqui no Rio, depois de muita chuva. Então vambora! Hoje serão 16 quilômetros, intervalado longo, em plena terça-feira. É isso aí! Então vambora! Sem enrolar, vamos nessa! Só faltam 6! Então vambora! Fazer a voltinha e ir para casa! Tá chegando ao fim o treino. Falta menos 2k. Eu trouxe vocês hoje em um lugar diferente. Gente, essa é a Pedra do Arpador, que eu sempre mostro de lá. Muito bacana! Lá ao fundo, ao Morro dos Irmãos, ao Morro do Vidigal. Aqui a galera fica no verão assistindo o pôr do sol, que o sol se esconde aqui ó, ao lado do mar. O sol é uma coisa espetacular. E do lado, o oposto da pedra, é a Praia do Diabo. Só para surfista. É uma praia muito pesada, mas perigosíssima. E lá, ao fundo daquela bandeira, é os fundos do Forte Copacabana. A partir daqui ó, desse muro para lá, é tudo Forte Copacabana. Vale a pena vir aqui, tirar uma foto. Olha o visual que é daqui ó. Fala corredor, hoje é quarta-feira, é dia de fazer força e também rodada dupla. Daqui a pouco tem massagem com o Diego. Então, sem mais de alonga, sem mais de enrolação, vambora fazer força. Daqui a pouco tem que sofrer na mão do funileiro Diego. Vambora! Vambora! Fim de treino. Olha lá, ele vem me buscar Sobre o olhar dos dois Ele vem me buscar e ela vai me buscar amanhã Vamos embora Vamos subir, que vai fazer aquela massagem agora Olha, já vem me buscar lá embaixo Já estamos aqui na salinha E aí? Depende de você eu fazer bem a prova domingo Eu tenho que fazer um super longo E passear o resto A massagem de hoje vale pra domingo ainda? Vale Vou viajar, vou cansar bem Não, não perde porque O que a gente programa aqui é que você fique Venha uma vez por semana Durante essa semana você vai ter todo o seu treino Tio, tileque, longo Todos os estímulos que eles te dão Ou que tá na planilha A massagem ajuda nesses estímulos Então vale aí por uma semana Caso você esteja muito cansado Aí a gente inclui mais uma Mas caso contrário Não tem problema não, uma semana garante aí Aí na semana que vem Ele vai me voltar pro lugar Fazendo a massagem pós-próbora Exatamente Aí o ideal é fazer Eu volto segunda-feira pra cá Com a mão correria Não chego a tempo Terça-feira ou quarta-feira seria o melhor? Terça ou quarta Tanto faz Mas não tem uma definição de dia melhor não Melhor correr na pista pra soltar ou não? Exato E aí faz a quarta-feira Faz o regenerativo lá Vê o que tá na planilha E depois a gente faz a massagem Não interfere em nada não Só ajuda Só acrescenta Vambora então que esse cotovelo Ele tá nervoso com a massagem Até coçando Vambora Olha lá corredores Quinta-feira Olha onde eu tô Mas hoje é aqui ó Já tamo programando a esteira Por que que eu vou treinar a esteira hoje? Eu tô com o tempo contado Que logo em seguida tem Passar na curling Pra poder ver como é que estão as medidas E ver o peso E também pra poder diminuir A chance de algum tipo de lesão Pisar num buraco Já que domingo Tem a manatã das praias Então vamos diminuir o risco E correr aqui no conforto Vambora então Pra entrar no clima Vamos correr Assistindo o vídeo Da maratona das praias Do ano passado Alô Recife Partiu hein Vambora correr então Fim de papo Deu pra dar uma suada né? Deu pra assistir O vídeo do 100km do frio Também Além do Da matã das praias Bora tomar um boizinho E descer Que a Kelly tá me esperando Será que vai dar bom resultado? Torce aí Vamos lá Você gosta disso aqui? Você gosta de ser apertado? Ou apertada? Sim Ah hoje foi dia de ó E aí? O que que você me disse Da avaliação de hoje? Foi muito bem A gente tá numa evolução constante Sua evolução dessa vez Foi bem melhor do que a anterior A gente não conseguiu Ganhar de massa muscular Alto Por quê? Os treinos que eu tô fazendo aqui Então eu não fiquei tão forte assim E nenhum objetivo também né? Aham A ideia é que você fique leve A ideia é que a gente consiga Melhorar a sua qualidade muscular Pode ter um pouquinho De massa muscular? Pode Mas a ideia é que você ganhe Muito peso com massa muscular A ideia é que a gente melhore Sua qualidade muscular Essa que é a proposta Então Isso está acontecendo Estamos vendo Estamos tendo uma massa muscular legal E o mais importante Tipo do gordura corporal Que é o que a gente precisa Estamos ainda Muito aquém De onde a gente tem que chegar A gente precisa chegar No percentual Metade do que a gente tem hoje Mas estamos no caminho Isso é importante Então o que a gente precisa Muito ter agora É de dar o status No seu macro ciclo mesmo Que vai vir De forma importante Em abril E nesse próximo mês Então você conseguir caprichar E vir em melhor Composição corporal Na nossa próxima consulta Considere isso Como passos Extremamente importantes Com a realização Do seu sonho Que é o seu sub-4 A minha dívida de semana passada Foi paga Da outra vez Foi paga Já ou não? Não Ainda ficou me devendo 800 gramas Em gordura corporal Na nossa meta Mas é normal Eu sei que você estava Também no processo De final de mudança Móvel ainda Para montar Não que isso justifique Você poder ter se mantido Focado Mas eu sei que a rotina Acaba implicando um pouco Negativamente nisso Então tudo bem Mas agora que já está Tudo montado Vida estável Tudo caminhando bem É simplesmente Tirar o seu foco Que estava em outras coisas E focar principalmente Em você daqui para frente Então é uma maratona do Rio A partir de agora Contando 9 e 9 Da manhã Do dia 12 de março E domingo Tem maratona das praias Vida normal O que eu posso fazer de diferente Que não atrapalhe A gente vai ter que aumentar um pouco O teu cargo, né? A partir de amanhã A partir de amanhã à noite Que não é só maratona foco Então a partir de amanhã à noite Já está ótimo E no sábado também Manta uma alimentação bacana Fazer a utilização do isotônico No dia anterior No sábado Como a gente fez no protocolo Do ano passado Mas como no nosso foco principal Acho que não precisa De uma preparação tão robusta É só melhorar a alimentação Tomar cuidado Com o que você vai realmente comer Coisas que podem realmente fazer mal Que você já sabe De trás para frente E isotônico Buchada de bode pode? Não vou nem estar Não vou nem estar Eu vou deixar o seu vídeo com essa resposta Eu vou deixar a resposta Certo? Ela é brava, tá vendo? Não, mas tá tranquilo Como nós falamos da última vez Da penúltima vez também Pra mim não funcionou o low carb Então eu vou entrar no carboidrato Pra mim faz muita diferença Certo? Não, é momento de performar Pra mim não funcionou Então vamos comer carboidrato Que dá certo Sim, a gente vai fazer 42 Poxa Não é hora de fazer low carb De jeito nenhum Não pode aumentar risco de lesão Sem terminar essa prova Muito bem recuperado Porque o nosso projeto É começar Depois da sua prova De fato O seu macro ciclo Então você tem que terminar Super bem Essa prova Não pode te impactar em nada Certo? Bom, boa a trabalhar então Partiu Quinta-feira à noite Estou finalizando o vídeo agora Estão acabando de ver aqui A edição em loco E me despedindo da semana Porque a partir de amanhã Embarco pra Recife Pra poder correr A Maratona das Praias Então o vídeo da semana Encerra aqui E a partir de amanhã Começa a jornada Pra Maratona das Praias Que não tem a ver Com o quilometragem Sub-4 Entendeu? Então amanhã Começa um vídeo exclusivo Da prova Que vai ao ar Na quinta-feira Então fica ligado Tá Pera aí Tem alguém que aparecer no vídeo Pera aí Fala oi pro pessoal Aí que você quer aparecer Eu falei de Maratona Ela ficou olhando Né Maratona? Dá oi pro pessoal ali Fala oi lá Seja educada Vamos lá então Vamos lá Acabar aqui Tá? Aí Pronto A Maratona já apareceu Então vamos lá Então Agora é fazer a mala E Amanhã trabalhar E partir pro Recife Beleza? Foi uma semana mais curta De treinos Mas bem aproveitada Quatro dias intensos De treino Dois dias de corrido Dois dias de funcional E agora É fazer a Maratona Torcer pra dar tudo certo Tá dentro do planejado Vou fazer aí Entre 26 e 30 km Correndo E depois passeando Dá uma trotada Dá uma andada Tudo dentro do planejado De acordo com o que o Vini Magarans Mandou fazer Beleza? E aí depois da semana que vem Volta tudo ao normal Direto Com foco no objetivo Que é o sub-4 Gostou no vídeo? Deixe seu like Compartilha com os amigos Compartilha com a minha Amigo ou amigo Que tá buscando aí O seu desafio pessoal Seja o sub-4 na maratona Seja o sub-2 na meia Primeira prova de 5 De 10 Começar a correr Por que não? Começar a caminhar Mostra esse vídeo Pra pessoa se incentivar Poder ir junto comigo Junto com o meu projeto Que pode ser o seu também Por que não? E vamos juntos nos incentivando Dá aquela manó pra gente Se inscreve no nosso canal Pra gente possa continuar Fazendo vídeos Vídeos diferentes Acabou de sair Na quinta-feira O vídeo Mostrando o tênis da maratona De São Paulo Que vai ser muito parecido Com o tênis da maratona Do Rio Com tudo que rolou No treino lá São vídeos diferentes Além disso Tem muito conteúdo Aqui no canal Por isso Marca o sininho de notificação Que assim que os vídeos saírem Vou ser notificado Assiste sempre a primeira mão Não perde o conteúdo Acompanha também Nas mídias sociais No Facebook No Instagram Principalmente no Instagram Que eu mostro em tempo real Ali nos stories O que eu estou fazendo O que eu estou gravando E aí você acompanha Depois aí Já editadinho Bonitinho Acompanha também No Strava Nosso clube no Strava O perfil é aberto Para poder ficar por dentro Dos nossos treinos Do quilometragem sobre 4 E usa a nossa hashtag Também que é bacana Beleza? Partiu Recife? A essa hora Com certeza Tudo é certo Estarei com a medalha No pescoço Da minha décima Primeira maratona Então Acompanha Quinta-feira Saiu o vídeo Da prova Que eu corri Ontem E até o próximo vídeo Valeu